Você trouxe na sua coluna que a Cátia Abreu, senadora, está sendo sondada por um cargo no Banco do Brasil. Qual é esse cargo? É a diretoria de agronegócios do Banco do Brasil. Ela está terminando o mandato de senadora, termina agora em janeiro de 23, e filiada também ao MDB, mantém uma boa relação com figuras do PT, e foi sondada para assumir essa diretoria de agronegócios do Banco do Brasil. Lembrando que a Cátia Abreu já foi ministra e tem uma atuação muito voltada para a bancada ruralista. Portanto, o PT acredita que ela pode ser um bom nome. E tem uma boa relação com o PT, né? Ela teve uma boa relação com a ex-presidente Dilma Rousseff, até conseguiu desenvolver ali. Eu lembro da época do impeachment, ela era uma das defensoras da Dilma no Senado, então acho que isso facilita a aproximação, né? Facilita. Acontece que a Cátia Abreu não está muito empolgada em assumir essa diretoria no Banco do Brasil, porque ela chegou a ser cotada para assumir um ministério, né? O Ministério da Agricultura, e é uma política com certo nome aqui em Brasília, né? Então ela esperava uma função de maior destaque no governo. Então ela ainda está avaliando se aceitará o convite para a diretoria de agronegócios do Banco do Brasil. Então, vamos lá.